MÚSICA MÚSICA Eu nunca consegui me definir muito, assim, tipo, ator ou diretor. Eu prefiro dizer que eu sou um artista, na essência da palavra artista mesmo, né? Porque, na realidade, assim, eu me atrevo a fazer um monte de coisa, né? E aí, a primeira vez que o Carlos vai descer, me impressionou, eu vou contar isso. Nós estávamos fazendo os cenários da Pai João de Cristo, né? Criava alguma coisa e a gente fazia o que tinha, nós mesmos, né? Furava a parede, quebrava o chão. Quebrava o chão não, fazia buraco por cruz. E aí, nós fizemos as colunas de tambores de óleo, pra fazer lá o Pilatos. Fizemos, assim, uma estrela de Davi, assim, bem safada, num sarrafinho, bem sem vergonha, sabe? Colorido, com papel laminado que vendia pra forrar a forma de bolo naquela época. E era isso que tinha lá o cenário, mas era feito com muita vontade pela gente e bem distribuído no espaço cênico, que era extremamente importante, né? E aí, chegou o Carlos e eu ouvi, ah, o Carlos vai trazer umas coisas aqui, vai dar umas coisas aqui no cenário e tal. E eu fui trabalhar nesse dia e voltei, não tinha pra fazer o espetáculo. Aí, quando eu cheguei, assim, tchá! Aquele cenário tá todo cheio, assim, de tecidos vermelhos lá no Pilatos, amarrado, um tecido azul maravilhoso, assim, lá onde era o Sinédrio, que destacou aquela estrela de Davi que nós tínhamos feito. Aí, eu olhei e falei, olha, o cara é aquilo tudo que as pessoas falam. E generoso, porque ele veio da casa dele e ali trouxe todo aquele acervo da casa dele, aquele monte de tecido que ficou lá na chuva, amarrado com arame ferrujado. Que eu não sei como que a gente devolveu inteiro aquilo. Não sei te dizer se a gente não tá devendo tecido vermelho pro Carlos até hoje. Eu comecei, sim, a prestar atenção. Eu falei, poxa, esse é um cara interessante, já tinha ali uma referência, né? De alguém que tinha um trabalho mais, assim, que me tocava bastante. E também com essa questão de um olhar mais profissional, que aos poucos, nas conversas, que aos poucos eu fui me aproximando. Não foi assim, ah, no dia seguinte já éramos amigos. Não, isso foi sendo construído aos poucos. E desde criança, né, eu lembro que na rua de casa, ali na rua Ipiranga, perto da rodoviária, tinha umas meninas e uns meninos, né, adolescentes já, né? Eu era muito menor, assim, era bem criança mesmo, uns quatro anos. E eles faziam numa garagem uns teatrinhos, né, que cobravam palito de fósforo. E faziam teatrinhos com lençóis e não sei o quê, né, pra fazer figurino, cenário. E eu era assíduo no teatrinho deles lá. Não era muito minha turma, mas eu ia lá pra assistir os teatrinhos deles. Era uma coisa bem primária, lógico, né? Mas eu ficava fascinado com isso. Eu lembro que teve uma vez um teatrinho de bonecos, né? E eu fiquei fascinado com aquilo também. E no mês de agosto, que era o mês do folclore, né? Eles estavam pedindo a crianças que tivessem interesse em fazer parte da encenação no mês do folclore. E eles iam fazer o negrinho do pastoreio, né? E eu me candidatei, aí fui lá e fiz o feitor, né? Me senti super importante lá fazendo o feitor no meio da escola toda. Eu tímido pra caramba, mas adorei, sabe? E o que me chamava atenção era assim, eu tinha consciência de que eu era uma pessoa e tinha a possibilidade de interpretar uma outra pessoa que não era eu, sabe? Então, assim, desde muito cedo eu tive essa consciência de que o ator conta a história, né? Ele é um instrumento pra contar alguma história, né? E eu achava sensacional essa ideia de a gente fazer um personagem, uma pessoa que não é a gente, né? Assumir uma outra persona, né? Eu achava fascinante isso. E acho até hoje. O meu fascínio continua até hoje, tanto é que eu tô até hoje nessa arte. Aí eu sempre gostei, né? Aí já tinha mais de dez anos e tal, e eu sabia que vinham espetáculos pra cidade. Eu lia no jornal, né? Que o meu pai escrevia, né? E quando eu sabia que tinha espetáculos, assim, no Calc, no Teatro São José, teve até no Cristóvão já, né? Que não tinha teatro ainda, né? O municipal, nem nenhum. E, então, assim, eu ia lá. Eu ia lá de tarde, né? E dava um jeito de entrar. Aí eu via os atores se aquecendo, fazendo algum exercício, alguma coisa. E eu ficava olhando, né? Aí, em determinado momento, eu pedia se podia fazer também. Aí eles me convidavam, tá? Eu ganhava a simpatia deles. E muitas vezes, eles me convidavam, a maioria das vezes, pra assistir os espetáculos à noite. Então, assim, eu era muito criança, eu via espetáculo pra maior de 18 anos, tudo. A censura era rígida, né? Mas eu via da coxia, entendeu? A convite desses atores, né? E, assim, eu conheci Rosa Maria Murtinho, Carlos Zara, enfim, uma infinidade de atores aí. que Anselmo Duarte, enfim, uma infinidade de atores que passaram por Piracicaba e que eu conhecia, sim. Aí eles faziam uma coisa que eu adorava. Eles falavam, e aí eu falava com a boca cheia essa palavra, laboratório. Eu achava fascinante fazer laboratório, entendeu? E, enfim, eu fui sabendo como que funcionava essa coisa, né? De você ter que interpretar alguém, você se exercitar, né? E o seu corpo, né? Saber como lidar com o corpo pra fazer isso, com a voz. A questão de que a plateia tá ali pra ouvir tudo que você fala. E todo mundo tem que ver todos os movimentos. O corpo ajuda a passar aquela mensagem, enfim. Fui descobrindo que o figurino também ajuda a passar uma mensagem, um cenário, tudo. E foi aí que eu fui me nutrindo de tudo isso, né? E queria fazer um curso e tal, mas, assim, era impossível porque não tinha dinheiro e tal, né? Até que nos anos 70, a Escola de Música de Piracicaba, né? Lançou o curso de teatro com a Berenice Danelon, que tinha feito a IAD em São Paulo e tal. E veio, voltou pra Piracicaba e fazia esse curso lá, né? E eu fui lá ver como as condições, tudo era caríssimo. Não tinha condições nenhuma de fazer. Até que a Escola de Música lançou uma bolsa de estudos. Abriu teste pra uma bolsa de estudos. E eu lembro que foi muita gente fazer esse teste pra uma bolsa, né? E eu fui, claro, né? Fui, todo tímido e tal. Chegue lá, fiz o teste, né? Não fui aprovado. Com certeza não merecia mesmo, porque nem eu me aprovaria. Fui péssimo, fiquei assustadíssimo. Mas fiz o que tinha que fazer. E eu não encontrava, eu não sabia como começar a fazer teatro. Não tinha grupo, não tinha ninguém, né? Não tinha grupo. Tinha o Zé Maria Ferreira, mas ele fazia muitos trabalhos fora e tal. E uma criança que nem eu, não cabia ali no trabalho do Zé Maria, né? Mas o que aconteceu? Eu fui fazer esse teste, né? Aí eu falei, espera aí, uma pessoa foi aprovada. Eu falei assim, bom, então não sou só eu que gosto tanto de teatro, né? Esse pessoal que foi reprovado também, né? Senão não iam fazer o teste. Aí o que eu fiz? Fui lá na escola de música e pedi para eles me passarem a listagem das pessoas que fizeram o teste com endereço, telefone e tal. E passei a ligar para as pessoas e a procurar nos endereços e tal, para conversar, para ver se poderiam montar um grupo, alguma coisa, né? E dentre eles tinha a Ana Maria. Ela tinha a intenção de montar o Pluf e o Fantasminha no dispensário dos pobres. Ela foi fazer o teste também, né? Não passou também. E ela tinha a intenção, tal, 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 né? Aí eu falei, vamos embora. Vamos juntar as forças aí e montar. E foi assim que a gente montou o Pluf e o Fantasminha e foi oficialmente, assim, minha entrada no teatro com público, teatro normal, assim. E foi uma coisa, assim, que a intenção dela, da Ana, era fazer uma apresentação, né? Mas aquilo foi tão... teve tanto sucesso que a imprensa local se interessou e a gente fazia... A gente começou a fazer várias semanas, fizemos uma temporadinha lá, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.